Hoje eu vim trazer um vídeo revolucionário que vai acabar com as... com o que? Acabar com o que? Olá, brilhosos e brilhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou muito, mega, hiper, super feliz porque eu descobri o baratinho do baratinho o queridinho da internet, das blogueiras e de todo mundo que gosta desse pó, que todo mundo ama eu nunca vi ninguém falando mal desse pó descobri esse daqui que é o da FENZA e aí nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês então se você quiser ver o comparativo, a batalha do baratinho do baratinho então continue assistindo o vídeo que eu vou colocar muitos pós não, de pós e contra desse daqui contra esse daqui então quer saber tudo que é de vantagem desse daqui contra esse daqui, continue assistindo o vídeo que eu conto tudinho pra você bom gente, babado, confusão, tiroteio gritaria na pracinha, né? bem aqueles vídeos assim descobri assim, sem querer, querendo que esse pó aqui é assim o irmão, primo, baratinho do baratinho desse daqui gente, que é o tão queridinho de todas as blogueiras meu queridinho esse daqui tá novo porque eu já tenho assim um que já tá na rapa do tacho e o outro que já tá começado então eu sempre tenho reserva o pozinho da Volt e não sei vocês mas assim, a gente passa, passa, passa e logo aparece a latinha o seu também é assim? pois é, gente nessa embalagem linda que eu acho linda a embalagem linda, grande tem um espelho a vantagem também é essa e tem uma esponjinha tá? vem 9 gramas custa de 25 a 35 reais dependendo do lugar dependendo da loja que você compra tá? então, varia esse preço o da Fenza a embalagem é bem mais simples ó só que presta atenção é... tem 12 gramas de produto e custa a bagatela de 3 a 4 reais hã? que? não, é isso mesmo de 3 a 4 reais eu tô dizendo de 3 a 4 reais eu já tô falando não não a embalagem o produto todo é de 3 a 4 reais não, gente é isso mesmo que eu tô falando de 25 a 35 reais conta de 3 a 4 reais na região da 25 de março eu amo você Fenza vocês acertaram cheio esse substituiu super bem esse só que só que não é assim um dupe perfeito tá? mas presta atenção gente eu fiz um lado do rosto com Fenza e com Vult não vejo diferença nenhuma 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 esse aqui 01 ou 02 eu mostrei pra vocês que o da Fenza tem um fundinho um pouco mais amarelado do que esse daqui ou seja ponto para Fenza eu prefiro o fundo mais amarelado do que esse daqui ele é um tiquinho mais claro mas gente na pele não aparece não tem diferença olha só iluminou da mesma forma do que esse daqui o 02 é a mesma coisa e o 04 do da Fenza é o 05 da Vult é o que eu achei eu não tenho o 03 da Vult pra comparar o pó 03 mas gente é assim um meio tom de diferença e eu vou mostrar pra vocês essa bruminha aqui ó que eu aprendi no canal da Bruna Lima então como esse esposa aqui tem uma cobertura power pra tirar aquele aspecto de reboco de poeira assim de mobília com poeirada esse negócio aqui vai salvar a sua vida então mete pó aqui na sua cara pra segurar essa maquiagem por muito mais tempo mas só que aí você não sai de casa sem jogar isso daqui porque senão vai falar assim nossa minha filha como tu envelheceu então isso daqui tira aquele aspecto de velhice da cara sério eu tenho linhas finas de expressão que eu não vou dar azul não porque não precisa não precisa dar azul então eu não tenho uma pelezinha assim de 20 anos mais né querida então isso aqui é um truque assim maga e gold tá então continue assistindo aí o vídeo porque eu vou mostrar tudinho pra vocês tá querida então eu tô com a preparação de pele já feita já passei o corretivo então eu tô bem na parte onde vai aplicar os pós primeiro eu quero mostrar pra vocês esses pós aqui da FENZA esse daqui tem quatro tonalidades tá eles vem nessa embalagem aqui assim ó deixa eu ver quantos produtos vem 12 gramas e o da Vult vem 9 gramas já começa por aí dá a impressão que ele vem bem menos do que esse mas está escrito na embalagem aqui ó 12 gramas enquanto o da Vult vem 9 gramas o da Vult vocês já conhecem né ele esfarela bastante inclusive eu já fiz um vídeo aqui falando que ele esfarela mas ele ele esfarela ó então ele esfarela bastante o da Vult tá e o da Fenza não é diferente ele esfarela também ó esse daqui é o da Vult e esse daqui do meu dedo é o da Fenza eles esfarela eles esfarelam igual olha isso 01 da Vult e o 01 01 da Vult e o 01 da Fenza super pigmentados e aí eu fui pegar pra fazer vídeo desse da Fenza e aí eu vi a textura eu recebi deles e falei nossa igualzinho da Vult e eu falei vou fazer um comparativo em vídeo olha só gente eu vou fazer aqui ó o da a única diferença que eu vejo aqui assim bem de leve é que o da Fenza ele é um pouco mais amarelado assim olhando na embalagem a gente não consegue perceber dá a impressão que ele é amarelado né pelo menos eu olho aqui e tal só que o da Fenza é um pouquinho mais o fundo um pouquinho mais amarelado agora o 02 os dois são assim ó vou mostrar aqui na embalagem pra vocês verem esse daqui é o da Vult e esse daqui é o da Fenza e aí eu tenho três da Fenza só que eu não tenho três da Vult pra comparar pra vocês eles não são dupes tá de cores assim mas eu tô falando que dá pra super substituir um um do outro agora eu vou mostrar pra vocês o 04 e o 5 da Vult ó esse daqui é o 04 da Fenza e esse daqui é o 5 da Vult tá que é o que eu uso pra contorno então vamos fazer um comparativo pouquíssima diferença gente no rosto não aparece não aparece diferença mesmo eu vou fazer um lado com o outro pra vocês verem ó Vult e Fenza gente quase não tem diferença é muito sutil a diferença dá pra substituir super então gente eu vou fazer agora a prova dos nove com vocês vou pegar aqui o meu 01 o 3 eu não vou usar o 01 o 02 e o 03 da Fenza e o 01 o 02 e o 05 da Vult vou aplicar com uma esponjinha pra concentrar mais produto pra vocês conseguirem ver aí na tela então o que eu normalmente faço com os da Vult eu pego ó ele sai super bem com a a esponjinha ele não esfarela tanto tá então o que eu vou fazer olha só como ele pigmenta olha como ele dá cor vou aplicar nos pontos que eu quero iluminar nos pontos que eu não apliquei eu vou aplicar o 02 feito isso eu vou fazer a mesma coisa com o da Vult vou virar a esponjinha e vou pegar o 01 da Vult vou pegar o 02 da Vult e vou aplicar aonde eu não apliquei o que eu vou fazer vou tirar com o pincel grandão vou tirar o excesso vou começar primeiro por esse lado feito isso agora vou pegar um pincel de contorno vou aplicar o contorno aqui ó o 04 da Fenza tiro o excesso e aplico a única diferença que eu vejo assim é que da Vult não tem cheirinho deixa eu ver da Vult quase não tem cheiro já o da Fenza tem um perfuminho o que não me incomoda que eu já falei pra vocês que não não me incomoda ó o da Vult calma que a gente vai esfumar tudo isso aqui tá não se afobe não que nada é pra já não se afobe não eu sei mais vem com o pincelão e dou uma esfumadinha em tudo aqui pra tirar toda a marcação possível imaginar gente sério o que diferente tem de um lado pro outro aí o truque é isso daqui ó Bruna de novo tô falando de você mulher porque chega de gastar com fix plan chega de gastar com água termal porque gente pensa no negócio quero que água termal sóro fisiológico 100ml e mais é bepantol é uma tampinha a cada 100ml então eu já fiz logo 200ml e duas tampinhas de bepantol coloquei aqui e esse negocinho aqui que ela indicou também no canal dela vou deixar o link aqui da receitinha ela falando mais sobre esse produtinho aqui que eu usava os fixpas da MAC os produtinhos todos lá pra espirrar a coisa na cara tudo caro então pro dia a dia pra gravar pra ficar fazendo a fina eu adotei esse produtinho que ela receitou aqui eu amei então eu comprei isso aqui igual o Delsa que o dele é branco aí eu falei meu vai sujar tudo de maquiagem vou melhor comprar o preto porque eu sei como que eu sou né então pra tirar esse aspecto de de mobília empoeirada você joga essa aguinha aqui ó joga bastante querida joga bastante pra esse pó todinho assim tá na pele principalmente nos olhos né porque embaixo assim fica tudo vincado né aquela pessoa já é uma senhorancinha e aí eu pego assim eu faço a fina aí o editor coloca assim câmera lenta pros cabelos ficarem esboaçantes tá no caso o editor sou eu mesmo tá gente pronto gente tá sequinha gente essa técnica vocês precisam experimentar é ótima eu já conheci a técnica mas a receitinha eu aprendi no canal da Bruna Lima e assim é uma opção super barata que dá o mesmo resultado que uma água termal dá no rosto ela assenta toda a maquiagem ela fixa melhor é legal pra você depois aplicar o iluminador eu também usava essa técnica pra aplicar o iluminador mas essa dica aqui vai ficar pra minha vida que é do sorofisiológico e do Bepantol que já hidrata a pele já deixa bonita já deixa vistosa então fica a dica aí pra você tá então gente tá aplicado aqui eu não vejo diferença alguma do resultado final o que tá um pouquinho mais escuro né então gente o que eu tenho pra falar a textura é a mesma esfarela igual o preço é absurdamente mais barato da Fenza do que o da Vult vem mais produto do da Fenza do que o da Vult a embalagem é mais bonita da Vult mas eu gosto também acho bonita são embalagens diferentes eu gosto acho bonita também a embalagem da Fenza assim o que vem de mais aqui é o o fato de ter espelho e ter essa esponjinha mas sinceramente eu não é boa essa esponjinha não vou dizer que é ruim mas eu nem uso essa esponjinha eu prefiro mais essas daqui ó sério mas ele é prático pra levar na bolsa porque tem um espelho e tal mas gente pelo preço anda com espelhinho que é o que eu faço eu ando com espelhinho na minha necessaire então eu precisava compartilhar essa dica com vocês de R$25 a R$35 de R$3 a R$4 é uma diferença assim absurda de preço então fica aí a minha dica eu espero muito que vocês tenham gostado comprem sem medo eu não estou recebendo nada pra falar desses produtos pra vocês é dica de amiga mesmo pra vocês o duro é achar esses produtos aqui né da Fenza mas assim se você achar corre compra porque e é isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou já sabe clica no gostei um beijo enorme com glitter e até o próximo vídeo tchau tchau tchau